Olá pessoal, meu pessoal de corrente, pessoal do 11, meu pessoal de Murilo, Tete, Diana e todo mundo, o grupo todo Olha que esse projeto tem que tá lindo pessoal, já tá todo plantado, ó, aqui tudo é soja Eu vou lá pro final desse projeto, ó, pra lá, mas eu vi um rebanho de porcão ali agora, ó, naquela descida lá E eu ia filmar pra vocês, mas lá na frente eu filmo, que eu vou passar o feriadão, estou chegando em corrente Pessoal, deixa eu pedir pra vocês, olha, vocês veem que é Murilo o que ele tem feito em corrente, né pessoal? É, vocês veem que Murilo não tem boca pra reivindicar a agressão que tem certas pessoas nos grupos aí Que fica agredindo ele com palavras, Murilo nunca disse nada, por quê? Porque é revoltado, porque Murilo abriu, gente, quarenta e oito postos artesianos, né? Os postos, pessoal, não é pra mica empresário, nem pras pessoas ricas não, os postos, pessoal São pra aquelas pessoas carentes do interior, então tem uma certa pessoa, umas não Tem uma certa pessoa aí revoltada, porque ele é um mica empresário, agora é candidato a vereador Com certeza vai ter muito dinheiro e queria que Murilo desse um poço, ele é a força Fosse lá no rumo do, que ele tem uma terrinha lá no rumo do pico E abrisse um poço pra ele, e a vida não é desse jeito Quantas pessoas, família no interior, como vocês sabem aí, né? Aí no Nordeste, a seca, no Nordeste, cartiga, né? Tem que abrir poço? É pras pessoas necessitadas, pras pessoas ricas, tem três carros, fica esbandando dinheiro Em grupo, querendo fazer posta, não, né? Murilo não vai desse jeito, não, ele abre poço pras pessoas que realmente estão precisando, viu pessoal? É, eu quero pedir vocês que no dia 15 de novembro agora, vamos votar 11 pra Murilo, 11 pra Diana, né? E vamos votar por todos os candidatos a vereador, e eu não vou citar nome não, porque eu fui citar nome outro dia E aí eu esqueci de uma pessoa, de Paula Parocha, né? Casado com meu primo, né? E esqueci também, teve uma vez que eu esqueci de Marco Danta Então, é, tem Gutão, Marco Danta, Luiz Augusto, tem João Paulo, tem Lucan Bota, tem Gilmário, né? Pra vocês votarem, quer mais? Se eu esqueci de alguém, tem Robério, viu? Tem muitos candidatos a vereador, né? Murilo tá só com pessoas fortes do lado dele, né pessoal? E depois o pessoal aí, que teve, é, fez a pesquisa aí, pesquisa do Estado aí Aí que teve pessoa aí que disse que é cabo eleitoral lá da oposição, que tá ficando doido É, postando cada coisa no grupo, que não tem nada a ver, viu? Murilo não é homem, se tu acha que Murilo vai pro grupo pra brigar com alguém Murilo não é homem, tá brigando com ninguém não, pessoal Pessoal, aqui é meu look, ó Quase de andar com esse look, né? Passar assim Vereador final de semana, mas tô chegando corrente, votar Pessoal, deixa eu falar pra vocês É, é, no dia 15, eu quero que vocês votem 11 pra Murilo, 11 pra Diana, e votem em todos os vereadores Se tiver algum vereador, Gutão, Luiz Augusto, Salmeron Filho, Naira do Vale Irani, Tonha lá da Rodoviária, mulher do Dr. Jailto É, quem foi mais que eu não falei? Paulo Henrique, da Vereda da Porta, né pessoal da Vereda da Porta Vocês devem dar um apoio muito grande pra Paulo Henrique Porque ele é representante de aí, né, da Vereda da Porta Toda localidade precisa de um representante, né? Gutão ali já representa o bairro ali, né, Jacolândia Já Luiz Augusto e os outros também representam Salmeron Filho e todos representam lá o bairro Vermelhão E todo mundo tem seus projetos, né? Gutão tem os projetos dele com o deputado dele Luiz Augusto tem os deputados com Irassem Portela Salmeron Filho E assim por diante vai Todos têm seu deputado que apoia vocês Olha pessoal, vou dizer pra vocês Vamos dar chance a Murilo Porque Murilo, ele que é o prefeito pra ser reeleito em corrente O prefeito presente, o prefeito que se tiver uma obra na rua Ele está acompanhando a obra Ele é a pessoa presente que fica aí em corrente Ele nunca deixou corrente pra morar fora, né? Deixou corrente, correu de corrente, né? Pra ir pra morar 26 anos, agora chega, né? Tem certas pessoas aí que quando saiu de corrente Eu tinha uma filha que tinha 9 anos, 9 meses de idade Aí quando votou pra tornar a ser candidata prefeita A menina que tinha 9 meses de idade tem um filho de 10 anos Eu tenho ainda 17 anos que vota, viu pessoal? Então eu quero que vocês dêem esse apoio pra Murilo No dia 15, vamos votar 11 pra Murilo, 11 pra Diana Vamos votar nos vereadores, viu? De todos os vereadores da situação nossa, né? Do partido nosso, PPP, PSL E não esquecendo que Terto é o grande líder do PSL, viu? Estamos com Terto, junto, misturado Minha amiga Diana, da amiga do peito, né Diana? Rependimento matasse Diana Eu já tinha morrido há muitos tempos Que era pra eu ter passado pra esse lado aí, viu? Há muitos tempos Há 20 anos que eu me perdi meu tempo no PT Já era pra eu ter passado pra esse lado seus aí, viu? Não é interesse em nada não Que vocês sabem que eu, a minha boa vontade Deu apoiar É porque eu tô vendo a befeitoria É só eu te mostrar pra vocês aqui, ó Na hora que eu venho, eu tomando essa anta aqui, ó Ela passou ainda agora pouco ali Ó, o arrastão da anta Aqui é cheio de anta, pessoal E pra ali é cheio de emo também, viu pessoal? Pois eu quero... Ah, tem Marco Danta também Não falei de Marco Danta não É uma pessoa bem dotada, né? Primo de meu amigo Epitaço Danta Uma pessoa muito querida no beco da Santa Marta, né? Que não se pode dizer que ele não é querido lá Ele fez projeto ali, gente Foi atrás do deputado lá Que outra pessoa não fazia Esse projeto de encanação de água, né? E naquele beco da Santa Marta Marco Danta tem voto ali Que eu duvido quem toma esses votos dele Toma não, pessoal São fiel a ele Eu sei que são Viu, pessoal? Pois eu quero que vocês votem no 11 No dia 15 de novembro Votem no 11 Votem no 11 pra Murilo e pra Diana E votem também, pessoal E votem também todos os vereadores, viu? Do PSL